Para de Fugir É a coisa mais comum Não tem mesmo mal nenhum Pena que você não quer saber Antes de tentar dizer adeus Tenta se ligar no meu amor Sempre que você lembra Lembra de se perguntar O que faz chorar Os olhos meus Quando for pensar Em dizer não Pense nas vantagens Talvez Um amor assim é bom É mal nenhum Para que fingir Que não notou E depois dizer Não falei Sempre que você lembrar Lembra de se perguntar O que faz chorar Os olhos meus Quando for pensar Quando for pensar Em dizer não Pense É mal nenhum Para que fingir É mal nenhum Para que fingir Obrigado.